Kika louca pro lutar Espalhamos amor no ar Na Kika nós estamos lá Não vamos parar por aqui Ninguém mais nos vai impedir Espalhamos amor no ar Na Kika nós estamos lá Inovação, ouçam mapa do xe Vão ter que respeitar, do rocha Nós tamo a levar todo o jujibrio Tamo a trabalhar noite e dia A porta do sucesso um dia vai abrir Kika louca tá tipo a zap Porque o melhor de tudo você encontra aqui Tamo a nível você encontra aqui Pra todo o wiki que nos localiza Rocha pintar, banda vem no pó parar O DF de vida aqui tá todo lá Muita qualidade o wii tô te falar Nossa produtora aqui tá dispara Conta uma ver outra pra se comparar Nós já vamos, já ninguém vai nos parar Há dois anos nós tamo no game Nunca dependemos de ninguém Trabalho num para sempre além É pra quem nos curta e um amém Eu peguei em tudo que me inspira Para matar tudo que respira Eles dizem que a vida dá volta então Por isso que é meu baby e gira Com turistas dizem que eu sou dois vagabundo pela forma que o puto mira Papá, tô no tiro Então daqui já ninguém me tira Kika louca pro O meu grupo explode Olha quanto sabemos se inspira Entramos no game, mudamos o jogo Aqui Kika louca é 4x4 por isso ocupamos todo o que é terreno Todos que ontem nos criticavam Hoje em dia imitam o que fizemos Nem que virem com barras e manobras A Kika louca nunca vai cair Nem que também apertava o sujo A produtora vai sempre subir Nosso objetivo é caminhar e nunca parar Levando a bandeira da produtora Eu peguei mestrão O único doutor e do ciente Que dá pica na boca Mesmo com barreira nós estamos a burrir Caminhados por Deus não há quem vai impedir Se queres ser um forte meu mano mora lá seguir Amar Kika louca disposto para invadir Ei, 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 ei Ei, 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 ei Deus, obrigado por tudo o quanto tens feito nas nossas vidas Por teres mostrado no jogo que é o melhor E sendo o melhor mostraste a ela a hora da partida Sem pé da cabeça erguida Essa vida pro a gente são partidas E nós estamos sempre dispostos a vencer todas essas partidas Mesmo num anonimato Já agradecemos todos os dias Quem nos ouve sabe disso Kika louca é família boa Controlei tamo a vir com tudo Apontem no livro de vossas vidas Enquanto as tropas estão a fazer história Aproveitem já contar Quando as tropas fazem dinheiro Se o homem mostrou pra quem vai contar Kika louca somos todos nós Guitarra marimba pra tu que é meu foz Sempre dependemos de nós mesmo Nunca pedimos nenhum favor a vós O Loidef sempre é porta-voz Nunca precisamos mais de nenhuma voz Já fizemos muito em pouco tempo Já mostramos trabalho e talento Uma parte da Angola respeita e sabe Kika louca é dos mais velhos Kika louca pra um doutor a narca E aqui só sai pandeiro fresco O tempo que os beats tá a bater na arca Mãe manis darem guia de barra Nis fecharem porta mas as tropas marcam Nos vossos corações Ninguém fez bate beat mais que os corações Kika louca virou centro das atenções Onde presta conta você presta atenção Trouxe rima mais alta do que a tensão Doutor vem Eu tos no comando a nos dá direção Tôs mais velhos Tipo que se dá baby tão bem regular Filho da Kika louca e o Orkan loutor Eu penso pra aquele que desacreditou Ele a nós outra vez fazendo de novo Ninguém nos enfrenta cara a cara Doidep para Paraguco é feita com jinguba Nós tamo a ser feito pela Kika louca Assim como a Kika é feita por nós Nós tamo na paz exemplo do arroz Tava na escama com a minha voz E quando chegar ninguém me impede E agora voce vão perder rede Tome a decisão Porque tava com sede E agora vou tomar medida Só ficar ressacado vou tomar sopa Fui muito trabalho de macho Com o trabalho que eu mostro Mostro no imedro é que sou monstro É o papo e descarta Nadinho vá 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 escolar Mesmo com bagueira Nós estamos a abolir Caminhados por Deus Não há quem vai impedir Se queres ser um forte Meu mano mora lá seguir A marca é que tá louca Disposto para invadir E aí E aí E aí E, 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 E. E, 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 E. E, 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 E. Cancuna Music Fica loca, quero ficar Raíres Vamos saber até no пibete Transcrição e Legendas Pedro Negri